Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Você me vira a cabeça Meu amor Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade No fundo eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus laços Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Galera! Vai ser o que? Vai ser melhor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Vai, vai, vai Sem se bater em tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Pra nem aí Só pra me machucar Agora vai, vai, vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Toda noite Toda noite a mesma coisa Eu procuro Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Nem parece que é minha mulher E o perfume do seu corpo E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus peixos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Doente de amor Procurei remédio da vida noturna Uma boa noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate Quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Também foi embora Qual era o nome da mulher Qual era o nome daquela mulher A flor da noite E da noite E da noite E da noite E da noite Você me pediu Você me pede na casa Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade E atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Ainda ontem Releiro a casa Sentindo perfume Mais que fazer Essa dor que me invade Agora que eu vou ser O ciúme Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha Atrevida minha sonha Minha cutiça me arranha Me deixando quase com você Gosto quando seu olhar Quero te ver ver Meu amor é seu Minha cutiça me lá de lá Tá no segundo ela velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém Que alguém jamais Com puro mel Que eu mandei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Não há ninguém com alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase novo Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata no ciclo dela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz Quem sabe solta a voz Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Com puro mel Que eu mandei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você Não há ninguém com alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Quero tomar a pau Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Teu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer seu coração Acontece Acontece E está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Ignorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração vai levando E o meu coração vai levando o bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito Acontece E está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração vai levando o bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração vai levando o bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito E o resto de amor Que fica a tristeza E o resto de amor Que fica a tristeza Que fica a tristeza Tô cansado de te procurar, telefono você no que está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Tenho andado assim meio assustado, será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser indor sequente, mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento, sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado, sou complicado Sem você eu sou chuva no deserto, sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser indor sequente, mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento, sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado, sou complicado Sem você eu sou chuva no deserto, sem você eu sou solidão por perto Sem você eu sou um desacento, sem você eu sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você Para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo O que sentimos Nas coisas Que falamos E nos beijos Que trocamos Descobrimos Que a felicidade Só depende De nós dois Vivendo juntos Por isso A impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor Nosso amor Não tem tempo Ou idade Ele é puro Demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Se acabe E a morte Aqui nos separe Em outra vida Nos encontraremos E outra vez Amaremos Amamos 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 E outra vez amaremos